Posso voltar? Pra não sair da banda? Deixa o João Gordo Vai falar de música? Isso, só ia contribuir o que o Sami... É, eu tenho que pedir permissão pro diretor João Gordo Se sair do tema a gente corta, vai lá O Sami gosta de bossa nova Não, mas a questão que o Sami tá falando... O bossa nova é só japonês que gosta Eu tô estudando buguiui com vinheteiro Mas calma, desculpa A questão de você ouvir a música mesmo Porque antes do disco, né? Você pegava o disco, você parava e escutava a música Hoje você deixa a música rolando e faz 30 coisas É Você acha que isso também é um dos motivos que a música não ficou... As pessoas não prestam mais atenção na música? Ela ficou em terceiro plano? Você tinha que fazer uma certa curadoria Porque você tinha que comprar um disco E era caro E era caro E o disco, às vezes, nem tinha o nacional Você tinha que comprar o importado e tal Então você investia dinheiro naquilo E você, então, pô Se tinha uma música que você não gostava muito Você, pô, não vou ouvir mais algumas vezes Até gostar pra, né? Pra valer a pena você comprar um disco com 12 músicas Sei lá Agora não Você faz uma assinatura e você vai ouvindo O que tiver lá, né? E o nível de atenção A pessoa vai mudando Ouve um pouquinho da música E já ouvi Pá, 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 né? Então, é Tem isso também, né? O tipo de... Onde tinha a sua curadoria de investir Tinha a do rádio Tinha a da TV Também, né? Concentrava um pouco Hoje em dia vai no programa Gente que eu nunca ouvi falar E o cara é famosíssimo E a plateia... Milionário Meu É, a internet, sim Ô, Roger, no começo do ultraje O que que vocês fizeram pra chamar atenção De grandes gravadoras Pra falar assim, não, eu quero o ultraje junto com a gente Porque hoje em dia o que a gente vê é É like É like e quantos seguidores Influência É, a influência hoje era assim Foi meio ao contrário A gente tava na época certa Preparado pra... Entendeu? A gente era uma banda de cover E a gente notou que tava tendo um movimento A gente começou a compor E... Nós não fomos atrás da gravadora Sabe? A gravadora No caso a Warner Foi atrás do Ira Do Magazine A gente Titãs Porque Sei lá Blitz estourou lá Foi um movimento, né? Era um movimento Em que a gente tava Opa, tamo aqui Tamo aí e tal, né? É Então, foi meio assim Foi... A gente... O que a gente fazia, por exemplo Era pichar os muros Pichar, não Grafitar, né? Sim Com o ultraje a rigor, assim Perto de onde a gente ia tocar Onde a gente queria tocar Eu já teve caso de eu chegar e falar A gente ia do ultraje a rigor, cara Ah, eu já ouvi falar Acho que eu li Não sei onde Você leu Saiu a matéria E tal E a gente ia na porta dos outros bares E punha papelzinho no para-brisa dos carros Sim Entendeu? Ó, estamos tocando em outro lugar Assim A nossa ideia inicial Pra falar a verdade Era tocar na noite Mas, né? A gente acabou alcançando muito mais Do que a gente se propôs Porque a gente tava preparado Na hora que pintou a chance, né?